Você quer brincar comigo? Não? Ah, mas por favor, gente! Olha pra ela assim, ó! Só quer comer, minha filha, esse mau elemento Eu sinto falta da mamada com carinho que só ela sabe dar Quando a joelha passa a língua na piroca Dá vontade de gozar Empina a bunda, pede tapa e que eu poncho teu cabelo Só você, meu dedo, meu dedo, meu dedo Só você, meu dedo Só você, meu dedo, meu dedo Só você, meu dedo, meu dedo Só você, meu dedo Na sequência do Edithepas E a sequência do Edithepas É de tempo, é de tempo, é de tempo, é de tempo Não esquece existe barba